E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu e hoje é uma receita japonesa pra gente a gente vai fazer sashimi de salmão crispe de couve, a gente vai incrementar com molho tare e vamos masaricar e tudo isso pra dar uma crocância, pra dar um sabor diferente muito fácil, uma receita simples aí pra você conseguir fazer na sua casa, dá uma olhada como é que isso vai ficar poucos ingredientes, a gente vai usar couve folha de couve aqui salmão, aqui é uma peça de 600 gramas de salmão mais ou menos aqui tá o maçarico que a gente vai usar no final, a gente vai usar o molho tare que a gente já fez aqui no canal, o link tá aqui na tela, você clica pra pegar aí a manha de como é que faz o molho tare a couve, eu tô usando folha de couve normal aqui, que foi o único que eu achei no mercado que eu fui, é mais fácil você já comprar ela fatiada fininho que é desse jeito que a gente vai usar, a gente vai fazer fatiar ela bem fininha sai mais barato comprar assim, você pode cortar e fatiar na sua casa, igual a gente vai fazer por aqui mas se você achar a bandejinha dela fatiada, facilita bastante vamos preparar, pra começar aqui a couve a gente já lavou todas bem, claro e agora eu vou tirar o talo eu tô cortando o talo até mais ou menos onde ela é durinha aqui já não interfere mais tanto agora aqui é o seguinte gente eu tô com papel toalha aqui, secando onde eu tô cortando a couve, eu vou dar uma secada nelas também, porque a gente vai fritar então quanto mais sequinha tiver melhor agora aqui a gente vai juntar todas as folhas a gente vai enrolar bem apertadinho assim, o máximo que você conseguir apertar e agora a gente vai fatiar, precisa ser bem fininho quanto mais fino você conseguir não precisa ter pressa, vai no seu tempo se tiver uma faca boa, ajuda o salmão, algumas peças elas vêm com espinho a gente com uma pinça, a gente precisa tirar tem uma pinça que é própria pra isso eu não tenho, porque eu não uso muito eu tenho essa daqui em casa, que é só pra mexer com comida mas não é, é uma pinça comum ele sai fácil, tá? a gente vai com o dedo, a gente consegue sentir o espinho agora que é polêmico gente o pessoal aí, os orientais vão falar que tá tudo errado até aí que eu posso fazer é uma dica que eu tô dando pra vocês eu costumo fazer como? eu divido aqui esse lombo no meio esse filé a gente vem aqui com a faca, tira a pele uma faca boa é só a gente deslizar a faca entre a pele e o salmão essa pele que sobrou, a gente pode guardar inclusive pra fazer o skin da cozinha japonesa é só grelhar numa fritideira essa pele aqui eu vou guardar pra essa receita que a gente vai fazer metade dessa quantidade dá então aqui tem 300 gramas mais ou menos de salmão agora vamos preparar aqui eu costumo fazer o sashimi da seguinte maneira a hora que eu limpo esse filé aqui já fica o sashimi e aí que eu venho fatiando a faca precisa ser uma faca muito boa porque quando a gente vai cortar o peixe a gente não pode ficar indo e vindo com a faca a gente tem que fazer uma vez só ou você vai precisar ter uma faca própria de sashimi pra cozinha japonesa ou uma faca de chefe precisa ser uma faca muito boa, uma faca bem afiada a gente vai fazendo aqui os sashimis tô fazendo eles aqui da espessura que eu gosto você pode fazer mais fino, você pode fazer mais grosso agora eu tô esquentando o óleo pra gente começar a fritar a nossa couve eu vou colocar aqui papel absorvente que ela sai bem carregada de hora vou preparar os crisps daí eu vou voltar pra fazer a flor de sashimi e aí a montagem no prato, comer, tá acabado óleo quente, a couve aí a gente deixa só um pouquinho a hora que joga, como tem muita água faz essa borbulha mesmo não tem jeito a gente espera baixar como o óleo tá bem quente aí ela já vai ficar do jeito que a gente precisa aqui pra nossa couve príncipe essa couve é fez monta o prato e come não é uma coisa que dá pra gente guardar pronto na geladeira ela precisa ser fresquinha até porque ela tem uma crocância e tal quente bastante eu vou agora fazer aqui a flor de sashimi é muito simples, gente a gente vai colocar os sashimis aqui e a gente vai pondo um por cima do outro deixando aí uns dois dedos mais ou menos a hora que a gente montou a gente volta enrolando eles aqui com cuidado a gente pode até fazer em pézinho eu vou colocar no meio do prato e agora eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma maçalicada nele maçalicou tá pronto você não precisa se você não tiver aí na sua casa como fazer não precisa fazer isso é um toque a mais você pode fazer só com sashimi normal é que eu acho que o molho tare acentua quando o peixe tá um pouquinho frito um pouquinho maçalicado um pouquinho na frigideira às vezes mesmo acho que combina mais com o molho tare que o que a gente vai fazer aqui mas você não precisa fazer isso o crispe de couve em volta e por último eu vou usar aqui o molho tare esse molho tare é o molho que a gente acabou de fazer para o canal você já deve ter visto o vídeo se não viu já tem link aqui é que a gente vai colocar vamos experimentar para ver como é que ficou delicioso você precisa fazer aí é muito saboroso a couve fica bem crocante sashimi é sashimi com essa maçalicada dá um toque não precisa fazer se você não tiver como mas vale a pena o molho tare combina demais faz mais uma receita pronta no rango para você flor de sashimi com crispe de couve ficou muito legal sabe quem tem uma receita parecida com essa? o pessoal do Ebia Vilanesa clica aqui no link que eu vou deixar na tela você vai ver eles fizeram uma versão se eu não me engano foi com atum também é muito bacana vai lá conferir o trabalho dos caras que você já deve conhecer é muito legal gostou? curte o vídeo compartilha mostra para os seus amigos isso ajuda bastante a gente a gente depende de vocês compartilharem para o nosso trabalho continuar dando certo se fizer receita posta com a hashtag canal rango ajuda a compartilhar se você postar com a hashtag canal rango eu consigo achar ela no instagram consigo compartilhar isso também consigo ver aí o que você fez o site do rango é canalrango.com www.canalrango.com a fanpage é facebook.com barra canal rango a gente está em todas as mídias e o mais importante é você compartilhar curtir que ajuda bastante a gente eu espero que vocês sejam gostando e assistiu o tango o tango é o nosso programa novo a gente fala sobre um monte de vários assuntos é um programa de bate-papo a gente bebe cerveja com o apoio da cerveja store é muito legal dá uma conferida lá vê o que você acha dá umas dicas para a gente para a gente melhorar valeu galera esse foi o rango e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.